Fala pessoal, beleza? Recebi agora um SSD Team da Team Group que eles enviaram aqui para o canal para que eu possa fazer uma análise, o Team Group Card SD44L de 1TB, que se trata de um PC com SSD PC Express 4.0, segmento de entrada, como se fosse aquele S50 Lite que a XPG enviou também no passado para fazer uma análise. Agora vamos ver um pouco mais as especificações e futuramente os testes mais complexos do SSD. Para removermos o SSD da caixa, vimos que ele vem no formato de 22mm por 80mm que é o padrão mais comum do mercado, junto com uma fina camada de grafeno para poder fazer dissipação. Veremos também se ele vai ajudar durante os testes de temperatura, para ver se esse grafeno em si consegue tirar o calor, principalmente do controlador, de suas lentes flashes. Bom pessoal, agora vamos ver um pouco das especificações desse SSD em si. Como se trata de um SSD PC Express 4.0, vemos que ele já traz suporte a versão de protocolo 1.4 NVMe, vem no barramento PC Express 4.0, com suporte até 64 Gbps, com ângulo de pano máxima, vem no formato de 2280. No caso, ele possui esse pequeno dissipador de grafeno, que tenta ajudar a remover um pouco do calor do controlador das lentes flashes. Como o próprio fabricante se fala, ele possui velocidades sequenciais de escrita de até 3.000 MB por segundo, na unidade de 1 TB, 3.500 GB de sequencial de escrita, enquanto na versão de 500 GB a velocidade é um pouco menor, como podemos ver no top site do fabricante que eu vou estar disponibilizando para vocês agora na tela. Em relação a suas velocidades aleatórias, esse SSD em que o DFG-32 consegue atingir um pico de até 382.000 high-ops em sua velocidade escrita e 263.000 em sua velocidade de leitura. Ele possui um controlo Fison E19, que veremos mais no decorrer da análise. É um design de RAM-less, utilizando 64 MB alocados com o HMB. possui 7.45% de over-provisioning, oferece suporte a Trim, Smart, garantido de 5 anos, um TBW de 600 TB e utiliza names do tipo Micron 3D TLC, Fortress Flashes e B47E, que são os melhores TLCs do mercado, junto de um MTBF de 3 bilhões de horas e um MSRP de 170 dólares, o que é um pouco elevado para SSDs dessa categoria. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhada no PCB da SSD. Vemos que, nesse caso, o SSD possui 3 chips principais, contendo o circuito regulador de tensão aqui junto de alguns indutores, capacitores e seu PBIC, que é o circuito principal que faz o controle de alimentação das demais rails de alimentação, tanto do controlador quanto das lentes flashes em si. Vemos que, dentro desse PCB, temos 3 componentes principais desse regulado do SSD. Temos o controlador, que, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui para vocês, é um Fison E19, trata-se de um controlador PCI Express 4.0, básico, possui um núcleo de processamento, Cortex-R5 operando a 667 MHz, com um núcleo secundário com a tecnologia Coex-Processors, que utiliza recursos do seu outro núcleo para poder fazer tarefas preditivas, como códigos repetitivos de firmware, para poder tirar um pouco do trabalho do núcleo principal e, dessa forma, melhorando a eficiência energética do SSD e do controlador. Fora isso, temos mais duas lentes flashes aqui, sendo duas de 512 GB, ao total de 1 TB do SSD. E dentro dessas lentes flashes, temos oito DICE das melhores lentes TLC do mercado atualmente, que são as Micron, Fortress Flash e B47ER, onde cada lente em si tem uma densidade de 512 GB de densidade. Sendo que, neste caso, essas lentes estão operando a uma frequência de 1.200 MHz por segundo, que é a limitação máxima desse controlador, pois ele tem apenas 4 canais de comunicação e suporte apenas 4 comandos Tip Enable por cada canal, o que possibilita o controlador se comunicar até com 16 DICE no máximo, que é o cenário que vemos aqui nesse SSD. Agora veremos os testes comparativos desse SSD em relação aos demais. Começando pela nossa bateria de teste de 0 a 100% de utilização. E como mencionaram no vídeo anterior, fazemos um teste com diversas capacidades utilizadas no SSD para verificarmos o quanto de velocidade ele pede conforme ele ciente. E vemos que, em sua velocidade de leitura sequencial, quando chegamos próximo de 100%, sua velocidade caiu drasticamente, devido ao fato de o SSD ter tido pouco espaço suficiente para poder fazer o processo de garbage collection, dentre outros. Sem falar que o volume de SSD cache nessa região era mínimo, fazendo com que sua velocidade caísse drasticamente. Agora, no quesito descrita, algo curioso aconteceu. Onde a velocidade em si conseguiu se manter o máximo em todos os quesitos de espaço utilizados. O que foi um ponto positivo. Embora sua velocidade de escrita tenha caído mais, que é um processo que, às vezes, afeta mais. Pois, embora leitura e escrito sequencial não ocorram com tanta frequência no dia a dia do usuário, o problema em si é que a gente utiliza mais o SSD para fazer tarefas de leitura do que escrita. Dependendo, é claro, da utilização do usuário. Agora, no quesito de comparação em relação aos outros SSDs, vemos que, embora seja um SSD C-Express 4.0, ele se trata de um SSD com velocidades próximas aos 3.0, pois se trata de um SSD C-Express 4.0 de entrada. Nesse caso, vemos que ele teve um desempenho idêntico ao SX8 1200 Pro no seu caso de leitura. O que foi um ponto legal. Embora gostaríamos de ter as velocidades maiores para os SSDs PC-Express 4.0. Na escrita, foi um cenário similar, onde ele teve uma velocidade um pouco abaixo do S50 Lite de 1TB, que é o seu componente direto de outra marca. Agora, em um ATCC, ele teve um desempenho razoável, ficando um pouco acima do SX8 1200 Pro e do S50 Lite, principalmente do S50 Lite, que é seu concorrente direto. Agora, na escrita, ele teve um melhor desempenho, até melhor do que o XPG S70 Blade, que é o mais topo de linha da XPG da categoria PC-Express 4.0. Em quesito de leitura aleatória, com o CDF de 4, ele apresentou um resultado satisfatório, tendo um desempenho que ficou entre um S41 TUF da XPG, que é um 3.0 e 4 linhas, e o SX8 1200 Pro que fizemos análise no vídeo anterior, onde ele conseguiu uma velocidade de 264 Mbps no quesito de leitura. Na escrita, vimos que sua velocidade aumentou bastante, porém, ele ficou ainda atrás do SX8 1200 Pro, o que é um ponto negativo, pois se trata de um SSD PC-Express 4.0 com DICE melhores. Agora, em que o DFG 1 não saia mais realista, vemos que ele atingiu quase 70 Mbps de leitura, que foi um ponto bacana, mas ainda assim não foi suficiente para ultrapassar o SX8 1200 Pro. Agora, no seu quesito de escrita aleatória, vimos que foi um ponto super positivo, onde ele teve um empate técnico com o S70 Blade, que é o melhor SSD PC-Express 4.0 da XPG. Como podemos ver aqui agora no ato desse benchmark, vemos que em pequenos blocos de até 16 Mbps, não houve uma diferença tão grande em relação aos demais SSDs, fora o S50 de 1 TB, pois, nesse caso, são os cenários mais representativos da realidade, onde esses tamanhos de blocos são encontrados no dia a dia nos clusters do sistema operacional. Vemos que o Z44L tem uma vantagem em relação ao S50 Lite nesse teste, se saindo na frente tendo um desempenho maior, que é um ponto positivo. No quesito de escrita, o mesmo se repetiu, porém as diferenças foram um pouco menores, se saindo apenas melhor em relação aos demais SSDs, quando aumentamos o tamanho de blocos, onde suas velocidades chegaram acima dos 4.000 Mbps, saturando o barramento do PC-Express 3.0x4. Em QDF de 1, a diferença foi ainda menor, vendo que todos os SSDs ficaram bem parelhos na maior parte do comparativo, sendo apenas na leitura quando tivemos uma pequena diferença maior, mas, ainda assim, nada que seja possível que possa ser reconhecido no dia a dia. No quesito de escrita, algo similar aconteceu, porém, conforme aumentamos o tamanho dos blocos em si, o Z44L acaba disparando na frente, ficando em cima dos demais competidores, mas, novamente, nada que conseguiríamos ver no dia a dia. Agora, utilizando o 3DMark Storage Benchmark, o novo teste do 3DMark, vemos que ele teve uma pontuação um pouco acima do S50 Lite, que é um SSD mais caro, porém, possui já DRAM Cache, enquanto esse é um design DRAM S, que é um ponto positivo para a Teamwork. Em relação ao PCMark 10, vemos que ele teve uma pontuação que ficou um pouco acima do TM981A da Samsung, ficando atrás apenas das 50 Lite, que foi um ponto negativo, embora tenha tido uma pontuação razoável para o SSD dessa categoria. Agora, em testes de transição de utilizando o W Premiere, vimos que ele teve o menor tempo para fazer o carregamento do projeto para que o projeto estivesse pronto para fazer edição. O menor tempo, o menor mesmo até do que o S70 Lite, que foi o melhor SSD que tinha sido testado até o momento, o que foi um ponto excelente para a Teamwork. No carregamento do Grand Theft Auto 5, mais conhecido com o DPS5, vemos que ele teve, basicamente, um empate técnico entre o SX8200 Pro e o Samsung PM981A, o que foi um bom resultado, tendo em conta que nesse teste dificilmente tivemos diferenças tão grandes entre SSD SATA e SSD NVMe. É que se trata de um game que não possui suporte, é a Direct Storage. Agora, realizando um teste utilizando o Windows 10 Pro, vemos que o Z44L teve um tempo basicamente igual ao Falcon de aproximadamente 25,7 segundos, o que foi um tempo razoável, mas ainda assim ficou abaixo de outros SSDs comparados no teste, e abaixo de seus outros competidores. No Windows 11 Pro, o mesmo cenário aconteceu. Ele teve um desempenho satisfatório, porém ainda assim ficou atrás dos demais SSDs comparados. Agora, em relação ao seu volume de excelência cache, vemos que ele conseguiu ter um volume de aproximadamente de 66 GB, mantendo uma média de 3.100 MB por segundo, o que não é uma velocidade tão grande se levarmos em conta que é um SSD PC Express 4.0, mas ainda assim é uma velocidade respeitável. Após 67 GB, vemos que o SSD teve uma queda de performance, onde começou-se o processo de Data Folding, de onde permaneceu de 67 GB até 115 GB, onde sua velocidade teve uma média de 175 MB por segundo, o que foi bem baixa para um SSD PC Express 4.0. Logo após o processo de Data Folding, iniciou-se o processo de gravação nativo às lentes 3D TLC, de onde ele começou a partir de 115 GB, e foi até se encher escrevendo 1 TB de dados, onde ele conseguiu manter uma média de gravação de 1.244 MB por segundo, o que é bem respeitável para um SSD PC Express 4.0, utilizando esses dados da Micron. Vemos aqui, no caso, nesse gráfico comparativo, seu tamanho de SLC Cache em relação aos demais SSDs. Vemos que, em relação aos demais, ele possui um volume até que menor, sendo apenas superior aos 3 SSDs da parte inferior da tabela, que são 2 da Samsung e 1 da Heletec, sendo que esses SSDs teve um volume cerca de 3 vezes menor do que o Z44L, que embora não tenha tido um volume tão grande em relação aos demais SSDs, ainda assim, é um volume decente. Em relação à sua velocidade média de gravação, com o processo de data forward junto da velocidade descrita nativa na NAND TLC, vemos que ele teve uma média superior aos outros SSDs, até mesmo o SX8000 Pro, sendo que teve uma velocidade quase 2 vezes maior, o que foi um ponto muito positivo para a TLC, onde ele conseguiu uma média de 952 MB por segundo, que foi uma velocidade, embora seja baixa do que o fabricante estipula, é uma velocidade bem respeitável. Agora, vemos um teste interessante. O tempo que leva e a quantidade de GB que ele consegue recuperar no decorrer de um certo tempo em idle, onde vocês devem estar parados sem realizar nenhuma atividade, para ver o quanto do seu volume de SLC Cache ele consegue recuperar. E vemos que, neste caso, desde 30 segundos em idle até 2 horas em idle, o controlador não conseguiu recuperar nenhum volume de SLC Cache, o que é um ponto bem negativo, pois, provavelmente, para que ele consiga recuperar alguma coisa, seja necessário muitas mais horas em idle, o que, provavelmente, afetaria a performance do computador. E, provavelmente, dependendo da aplicação, caso seja necessário a performance descrita sequencial, seria bem notável, pois, a partir deste momento, estaremos agravando a velocidade nativa de 1.200 MB por segundo, ao invés dos 3.000 que o SSD estipula. Agora, em relação a essa transferência de arquivo de Mahan Disk para o SSD, utilizando a pasta zipada do Windows 10, vemos que ele teve o menor tempo, ficando com 2.3 segundos utilizados para fazer a transferência, sendo melhor até que os outros SSDs, o que foi um ponto muito positivo para o Timbuk. Agora, utilizando a pasta do Windows 10 descompactada, vemos que o mesmo se repetiu, sendo que, desta vez, a diferença entre o Z44L e o SSD, em 2012, foi mínima, de 0,1 segundos, o que é considerado um empate técnico. Agora, utilizando a pasta do Counter-Strike Global Offensive de 26 GB, sendo transferido de Mahan Disk para o SSD, vemos que ele teve um tempo de 12,7 segundos, o que foi um tempo bem respeitável para o SSD Space Express 4.0, sendo que ele ficou apenas atrás do SX8000 Pro e do S70 Blade, ficando acima do seu concorrente da XPG, o S50 Lite, que foi um ponto positivo. Agora, utilizando o iometer configurado para fazer uma gravação sequencial por 15 minutos, vemos que o Z44L atingiu uma temperatura máxima de 65ºC em seu controlador, o que foi um ponto positivo, pois, embora não seja uma melhor temperatura que vemos em um SSD PC Express, principalmente dos 4.0, que tendem a esquentar mais, ainda assim não sofreu termotrótolin, ou seja, mesmo com aquela fina dissipador de grafeno, ele conseguiu ficar em uma temperatura razoável sem apresentar termotrótolin em queda de performance em si. Agora, lembrando esse gráfico comparativo do seu custo por Gigabyte, vemos que ele apresentou um excelente custo por Gigabyte, fica na parte do seu concorrente direto, o S50 Lite, que foi alguns centavos a mais do que esse da Team Group, o Z44L. Agora, em relação a sua conclusão, vemos que este SSD, embora seja um SSD PC Express 4.0, trata-se de um SSD PC Express 4.0 de entrada. Neste caso, ele é concorrente diretamente do S50 Lite, onde vemos que também, embora seja um PC Express 4.0, ele é um SSD com velocidades próximas aos 3.0 topo de linha, o que faz com que esses SSDs não atinjam essas velocidades espetacularmente altas de 7.000 megabytes por segundo, o que na prática em si não é muito utilizado, pois não é todo tipo de workload que conseguimos extrair por esse desempenho. Tendo dito isso, vemos que esse SSD, embora tenha tido velocidades sequenciais decentes, ainda sim são abaixos dos demais SSDs PC Express 4.0, porém ele ficou parelho com o S50 Lite, que é seu concorrente direto. Em relação a suas velocidades aleatórias, ele apresentou uma boa velocidade tanto em QDF de 4 e QDF de 1, onde ele conseguiu apresentar velocidades superiores aos SSDs PC Express 3.0 e chegamos próximos a alguns SSDs 4.0 mais top de linha. Ofereceu um bom desempenho prático em cenários como transcendência de arquivos e no Adobe Premiere, onde ele teve o menor tempo de carregamento do projeto. Ele não sofreu termo ou trocadinho, ele tem pouca ou mínima variação de componentes internos, sendo em vista que é um SSD basicamente novo, possui uma construção interna decente, utiliza um controlador, que embora seja um D-Runless, um controlador OK, utiliza as melhores linha de flash 3D TLC que temos no mercado, obteve excelentes resultados em suas latências, principalmente essa latência descrita, aonde foi a melhor do comparativo, oferece um excelente custo por GB, aonde ele não custa tão caro na unidade de 1 TB ao menos, oferece um volume de SSD Cache decente, não é o maior que vimos até o momento, mas ainda assim é suficiente para a grande maioria do pessoal, oferece uma leitura e uma gravação de escrita sustentada decente até, não é a maior que vimos até o momento, mas ainda assim é bem respeitável, não são todos os SSDs que conseguem gravar lá próximo de 1 GB por segundo, na média, o que é muito bom. Ele possui um software em si, que embora seja melhor do que não ter nenhum, é bem limitado, tem pouquíssimas opções, é mais para fazer leitura do Smart, coisa que qualquer software graduado faz, tem um TBW legal de 600 TB, garantia de 5 anos, e infelizmente não possui criptografia, que é um ponto negativo. E por último e não menos importante, infelizmente esse SSD possui um volume de CLC Cache que demora demais para se recuperar, tendo em vista que ele provavelmente levaria várias horas para poder recuperar, até mesmo uma pequena quantidade do seu volume de CLC Cache, o que faria com que você estaria fazendo gravações às velocidades nativas do SSD, que embora não sejam baixas, ainda assim são menores do que o fabricante estipou em seu site. Bom, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado, deem um like, compartilhem, se inscrevam, caso não sejam inscritos ainda, e caso queiram, comentem aí no vídeo. Obrigado desde já.